E aí minha galera, galera veja aí ó, essa é a produção do dia hoje do Maguila, segunda-feira ó, olha aí ó, o velho pescador gente ó, os peixinhos nele ó, já pegou um monte de peixe aí ó, tá na mão um, vindo diretamente da vara, olha aí a cara do bandido aqui ó Então tá aí gente ó, a cara dele ó, esse velho tem uma cara de gente mau rapaz ó, mas ele é gente boa viu, ele tá aqui só de boa e tá aí gente ó, velho pescador, tá vendo aí ó, tudo bem feitinho gente ó, vocês tem aí com três peixes dentro ó tem um na mão dele, tá aí o velho pescador, apoia gente, tá aí essa aí a minha produção do dia, se vocês vêm que eu mereço gente aí, dá aquele joinha, comenta e compartilha gente, faz esse favor tá certo? Valeu, até o próximo vídeo, fica aí com Deus vocês tudinho, você que chegou agora, você que já é inscrito você do Brasil, do mundo inteiro, agora não importa a hora viu, valeu